Música Feito tudo para todos Da sua vida fez canção Da canção fez um sonho Se tornar real Sonho de Deus Sonho de amor Se gastou, se doou Não parou E assim fez um povo Conhecer a Deus Sacerdote escolhido Pelo rei dos reis Para levar Seu nome e as nações Uma vida para ir embora Uma vida para evangelizar Uma decisão para toda vida Uma vida inteira para amar Nascido no dia 21 de dezembro de 1936 Na cidade de Elias Fausto, São Paulo Monsenhor Jonas Abib Desde pequeno Já trazia no coração O desejo de se tornar sacerdote Para o Senhor Dessa forma Com um olhar fixo No novo que Deus tinha pela frente Mas com o coração apertado Com o que deixava para trás Aos 13 anos de idade Ele seguia dentro de um trem Com destino a Lavrinhas, São Paulo Com o objetivo de ingressar No seminário salesiano Terminado o tempo de formação No seminário O jovem Jonas Estudou filosofia em Lorena, São Paulo E teologia em São Paulo No Instituto Teológico Salesiano Pio XI Com o lema Feito tudo para todos Jonas Abib foi ordenado No ano de 1964 Dando início ao grande projeto Que o Senhor tinha para ele Nos primeiros anos De missão sacerdotal O jovem sacerdote Trabalhava com jovens Em São Paulo Realizando encontros E retiros No ano de 1971 O profeta da modernidade Conheceu a renovação Carismática católica Fato que marcou Sua vida e ministério Empenhando-se mais ainda No trabalho com a juventude Munida da força E da unção Do Espírito Santo Em 1978 Sentiu-se chamado por Deus A fundar uma comunidade A qual com o tempo E a vontade de Deus Descobriu seu chamado Evangelizar pelos meios De comunicação social Com a missão de formar Homens novos Para um mundo novo Durante o encontro Eu fiz Esse apelo Esse desafio Quem queria Deixar Por um ano A sua casa Seus trabalhos Seus estudos Até mesmo Seu namoro Para virmos E vivermos em comunidade E realizar Aquele trabalho Que eu já fazia Com jovens Porque com mais gente Seria muito melhor Ainda No dia 17 de outubro De 2007 Padre Jonas Recebeu o título De Monsenhor Concedido pelo Papa Bento XVI A pedido do Então Bispo Da Diocese de Lorena São Paulo Dom Beni O título foi Concedido Em reconhecimento Aos relevantes Serviços prestados A igreja E ao povo de Deus Porque na verdade O que Santo Padre Fez a pedido De Dom Beni Não é apenas Para mim Mas é para a família Canção Nova O reconhecimento Não é para a minha pessoa O reconhecimento É para a minha família Canção Nova Conhecido Nacional E internacionalmente Como pregador De encontros católicos Escreveu 39 livros Gravou 15 CDs Três discos de vinil E um DVD Senhor Meu amigo Assim Lado a lado É o caminho Confiante Onde Flores Eu vou Na vivência fiel Incansável De ser lema Sacerdotal Feito tudo Para todos Atualmente Monsenhor Jonas Abib Reside na sede Da comunidade Canção Nova A qual fundou Doando O seu tempo Integral A Deus E aos irmãos Quero dizer Dizer Meu sim Para Jesus Ao Espírito De Deus Vem-se a mim Quero dizer Dizer Meu sim Para Jesus Eu Vem-se a mim Vem-se a mim Vem-se a mim Vem-se a mim Obrigado.